Olá, água de boa qualidade para o consumo humano, para cuidar da lavoura e do rebanho. As cisternas armazenam água da chuva e tem ajudado a população do semiárido a enfrentar a estiagem. Por meio de convênios, vão ser entregues até o final de 2015, mais de 134 mil cisternas e outras tecnologias sociais voltadas para a produção dos agricultores familiares. Sobre o assunto eu converso no NBR Entrevista com o Arnoldo de Campos, que é secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, cisterna é uma solução simples, mas que resolve o problema. Assim a gente pode definir? Simples, barata, fácil de instalar e que resolve o problema. Uma família consegue sobreviver com uma cisterna de consumo, 16 mil litros, 5 pessoas, até 8 meses sem a chuva no semiárido. Então ela é muito importante, ela é estratégica, porque geralmente esse é o tempo que fica sem chover quando o clima está mais ou menos normal lá naquela região. E são vários tipos de cisterna, né? Exatamente. Para o consumo humano, aquela água que a pessoa usa no dia a dia, higiene pessoal, dentro de casa, é uma cisterna de 16 mil litros. Para a produção nós temos cerca de 10 tecnologias. Nós temos o que a gente chama de cisternão, que é uma cisterna bem grande, 50 mil litros. Nós temos tanques de pedra, barragem subterrânea, diversas tecnologias que ajudam a reter a água da chuva, para que o animal possa beber dessa água. Ou então a utilização em pequenos sistemas de irrigação, para o cultivo do alimento da família e para pequenos negócios que essa família pode fazer com essa água que ele armazena da chuva. E é uma água de boa qualidade? É uma água de ótima qualidade, é a água que cai do céu, ele faz o tratamento, a família ela é capacitada. A tecnologia social, ela é interessante porque não é só construir, é a própria comunidade que constrói, ela é capacitada a construir. Um grupo de pessoas dessa comunidade ajuda a construir esses equipamentos. A família é capacitada no uso racional e na manutenção da qualidade dessa água. Isso é muito importante porque a qualidade vai ser saúde para essa família, quando ela estiver consumindo essa água para beber, ou para cozinhar, ou para qualquer outra necessidade dentro do lar. Bom, e além das cisternas, você citou outras tecnologias sociais, enfim, queria que você explicasse mais um pouquinho. Elas servem para qualquer tipo de situação na região do semiárido, ou há uma situação específica para essa tecnologia ser empregada. Como é que funciona, como é que vocês avaliam tudo isso? Esse cardápio de tecnologias é justamente para se adaptar às diferentes realidades que a gente encontra. Um terreno muito inclinado, um terreno que tem pedras embaixo, ou um terreno que tem uma capacidade de reter água. Para cada situação dessa, existem diferentes tecnologias que podem ser adotadas. Então, a equipe que está trabalhando, dando apoio técnico, ela faz análise daquela propriedade, daquela família, daquelas condições, e com a família ele escolhe qual é a tecnologia mais adequada. O tamanho do terreno, a captação da chuva, a infraestrutura que ela já tem, o que ela quer fazer depois, se é cultivo, se é pequenos animais. Enfim, junto com a família você decide qual é a tecnologia e começa a construir com a mão de obra da comunidade. Ela própria é envolvida nesse processo e isso reduz muito o custo, o que acaba sendo bom para todos, para o governo, para a sociedade. Então, também tem esse impacto social também, né, de geração de emprego? Exatamente. Você tem, dentro da comunidade, algumas famílias, algumas pessoas são selecionadas para capacitação e elas são apoiadas financeiramente para ajudar a construir esses equipamentos naquela comunidade, naquele território em que ele está. Tanto que hoje um dos grandes problemas que nós temos é que esses capacitados acabam indo para a construção civil e acabam melhorando de vida, né, e nós temos que trazer outra pessoa para o lugar dele e capacitar. É um problema que é ruim para nós no dia a dia, mas é muito bom para aquela comunidade, porque essa formação, essa qualificação profissional que ele acaba passando, gera oportunidade de trabalho que muitas vezes levam ele para o melhor patamar de inserção no mundo do trabalho. Bom, como é que funciona o programa de cisternas, né, do MDS? O MDS, ele tem recursos todos os anos, ele contrata parceiros, os estados, por exemplo, as instituições organizadas da sociedade, como a Articulação Semiárido, que é uma grande parceira, consórcios de municípios. Através de convênios, nós repassamos os recursos, esses parceiros executam e coordenam os trabalhos no nível local, junto com as instituições locais que representam as comunidades, organizações não governamentais, sindicatos, associações, que são contratadas em parceria com essas organizações que coordenam os municípios e os estados, e se inicia um plano de trabalho e a execução dessas obras. Hoje nós entregamos mais de 750 cisternas por dia, são quase 19 mil cisternas por mês. Nós estamos a cada mês batendo recordes porque nós estamos conseguindo uma grande adesão dessas comunidades e com isso nós aceleramos muito a nossa execução. Quem é que faz esse acompanhamento? É o próprio MDS? O MDS faz o acompanhamento, nós também temos os estados e os municípios nos ajudando, e as próprias organizações sociais. São formados comitês locais nos municípios que nos ajudam a monitorar a execução, para que todo o material de construção, para que todos os equipamentos, para que todos os recursos sejam bem aplicados. E aí nós conseguimos ter um custo muito baixo, com muita eficiência, trabalhando junto com a comunidade, junto com o município, lá no local. Demora muito tempo para se construir uma cisterna? Olha, às vezes cinco, sete dias no máximo, é o que você leva entre capacitar a família, fazer a escavação, construir as placas, concluir o trabalho, instalar, porque você capta água do telhado, por exemplo, nessas cisternas. Então você tem que fazer as calhas, tudo isso em menos de uma semana. E tem que ser antes da chuva, né? Claro, antes da chuva. O período agora, por exemplo, que nós tivemos, infelizmente, um longo período de estiagem, foi uma das maiores secas dos últimos 50 anos, e nós construímos muitas cisternas nesse período. O único lado positivo da seca foi que ela permitiu que a gente trabalhasse muito. Agora, felizmente, em vários locais já voltou a chover e a paisagem mudou. A cisterna já é vista até por satélite. Nós já conseguimos fotografias que mostram como que era antes de ter o programa de cisterna, e como hoje você já tem essas tecnologias espalhadas por todo o semiárido em grande escala. São mais de 480 mil cisternas já instaladas, só de 2011 para cá, e mais de 800 mil desde 2003. Então hoje você tem uma quantidade muito grande, 750 mil cisternas têm que ser construídas. Mas com isso nós vamos praticamente zerar o déficit. Nós vamos ter todas as famílias do semiárido, que estão na área rural, com essa tecnologia implantada, com essa capacidade de estocar água. A presidenta tem dito que é possível conviver com a neve. Você às vezes tem neve por seis meses, não produz nada, congela tudo. É possível conviver com a seca. Então nós não estamos mais combatendo a seca. Nós estamos convivendo com esse fenômeno que é regular, sempre acontece, vai continuar acontecendo. A gente tem que aprender a encontrar soluções que permitam ao sertanejo conviver com ela com mais dignidade, com mais qualidade de vida, como nessa seca, que foi muito grande, mas nós não tivemos mais aquela cena de saques, de uma população sendo humilhada pelas condições em que ela passa a viver quando ela não tem água. Hoje essa população tem acesso à água, tem acesso à renda, teve proteção social. Nós precisamos agora proteger a produção, que é isso que nós estamos fazendo. Sistemas que permitam a ele produzir mesmo na seca. Com isso ele vai ter uma estabilidade na renda, não vai precisar sair para buscar trabalho a qualquer custo durante esse período da seca. Essas tecnologias ajudam muito a vida dessa população lá no semiárido. E a ideia agora é priorizar, por exemplo, as famílias que estão em situação mais crítica? Exatamente. Nós temos um mapa dessa situação crítica. Os órgãos nos informam aonde que a chuva ainda não chegou, aonde que a frequência de chuva é muito rara. E é ali que nós estamos priorizando. Nós estamos, a cada município praticamente que a gente entra, nós zeramos o déficit ali. Nós atendemos todas as famílias que são de baixa renda, que estão na área rural e que não têm acesso regular à água. E nós vamos ter essa cobertura, toda ela concluída até o final de 2014, se a gente continuar nesse ritmo de trabalho que a gente está agora. Agora, para quem já tem a cisterna no quintal de casa, o que já mudou na vida dessas famílias, enfim, nesse cenário aí na área rural do semiárido? Você imagina que muitas vezes a pessoa, ela tinha que andar até a sede do município ou até onde tinha o poço mais próximo. Ela tinha que carregar água nas costas, no burro, no animal, na carroça e sempre pequenas quantidades, porque a água não tem condições de você carregar. E agora você tem 16 mil litros de capacidade de estocar. Então, mesmo quando a água da chuva acaba e vem um caminhão pipa, antes você enchia uma lata, uma caixa, agora você enche uma cisterna. Três, quatro meses depois você precisa do abastecimento. Isso é dignidade, é a pessoa poder se dedicar a outras coisas. As crianças passavam horas carregando latas, as mulheres horas carregando latas na cabeça. Essa cena está sendo extinta do nosso país. Isso é uma conquista civilizatória. Você não ter mais a pessoa carregando lata na cabeça, quilômetros embaixo de um sol escaldante, para durar dois dias aquela água e ter que voltar lá. A cisterna traz essa dignidade da pessoa poder ter um atendimento regular quando a chuva não vem, e ter autonomia quando o clima está normal. O clima normal do semiárido é ter seca todo ano, mas é uma seca por um determinado período. Nesse período a cisterna propicia a água e ele não precisa passar por todas as necessidades, que infelizmente por séculos a nossa população naquela região passava e já não está mais passando. Ou seja, com inteligência, com tecnologia, é possível sim conviver com a estiagem. O que a gente pode dizer é que não é só grandes obras, grandes estruturas que resolvem problemas importantes. Às vezes pequenas obras como essa, que a própria família se envolve, a própria comunidade se envolve, baixo custo, tem um resultado muitas vezes maior do que grandes obras. Então a soma disso é que importa. Nós temos que ter soluções variadas. Um problema desafiador como esse, da convivência com o semiárido, mais de 20 milhões, quase 30 milhões de pessoas vivem no semiárido brasileiro. Então não é uma solução única. Essa solução para a família de baixa renda, para aquela família que tem uma pequena área, ela é suficiente, adequada e traz essa dignidade que a gente está vendo hoje, quem vai no sertão está vendo, a pessoa simplesmente faz um exercício ali, de fazer bombear aquela água, leva para dentro de casa ou leva para a caixa d'água e está tranquilo, tem as suas necessidades básicas atendidas. Secretário, volta e meia a gente recebe visitantes estrangeiros interessados em conhecer de perto essa experiência. O Brasil está virando referência nessa área também? As tecnologias sociais do Brasil hoje, elas são referência. Bolsa Família, o Pronaf para Agricultura Familiar, agora o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa de Cisternas na mesma direção. Nós temos muitos países em desenvolvimento, com grandes áreas rurais, como é o nosso caso. Os nossos parceiros, os nossos irmãos africanos, latino-americanos, têm situações muito semelhantes. Pouca chuva, muita gente, necessidades de água. Então essas soluções que o Brasil está desenvolvendo aqui, elas estão sendo intercambiadas. Nós temos delegações que nos visitam, interagem com as próprias comunidades, com os poderes públicos locais, com o governo federal e têm a oportunidade de conhecer como o Brasil está lidando com isso. E essa troca de experiência ajuda esse país a encontrar nos seus próprios caminhos as soluções que são adequadas à sua realidade. Bom, secretário, para a gente encerrar, as famílias interessadas, como é que elas podem ter acesso ao Programa das Cisternas? De diversas formas. Ela tem que procurar, por exemplo, a Prefeitura do município. Em geral, as prefeituras estão envolvidas, a Secretaria de Agricultura, de Assistência Social, o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, ele pode encaminhar. As instituições de assistência técnica também estão acompanhando todo esse processo. As instituições que estão construindo as tecnologias, elas são instituições locais. Em cada lugar tem uma entidade, então você pode procurar essa entidade, que ele vai te ajudar a se inscrever no programa. Tem que fazer parte do Cade Único, o Cadastro das Políticas Sociais do Governo. Nós estamos atendendo as famílias de baixa renda, então é um requisito você ter o cadastro, estar no Cadastro Único das Políticas Sociais do Governo Federal. E naquele mesmo local que você faz o cadastro, você pode pedir informação sobre o Programa de Cisternas. Ok, secretário, muito obrigada, então, pela entrevista. Eu que agradeço, estou à disposição. Até a próxima. Outras informações na página do MDS. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau.